Era uma vez, em uma savana africana banhada pelo sol, vivia um menino chamado João. João era curioso e aventureiro, adorava explorar a natureza ao redor de sua aldeia. Um dia, enquanto brincava perto do rio, ele ouviu um barulho estrondoso vindo da água. João se aproximou com cautela e viu um enorme hipopótamo tomando banho no rio. O hipopótamo era enorme, com peles cinza e dentes afiados, mas João não sentiu medo. Ele ficou encantado com a criatura majestosa e decidiu se aproximar. Com passos leves, João se aproximou do hipopótamo e sentou-se na grama a observá-lo. O hipopótamo olhou com curiosidade, mas não se moveu. João ficou surpreso ao perceber que o hipopótamo não era tão perigoso quanto ele imaginava. De repente, João teve uma ideia. Ele pegou um pedaço de fruta de sua bolsa e ofereceu ao hipopótamo. O hipopótamo cheirou a fruta e, com um movimento rápido, a abocanhou. João sorriu, feliz por ter feito um novo amigo. Todos os dias, João visitava o hipopótamo no rio. Eles brincavam juntos. João contava histórias para o hipopótamo e ele o ouvia com atenção. A amizade entre o menino e o hipopótamo se tornou conhecida em toda a aldeia. As pessoas ficavam espantadas com a amizade improvável, mas também admiravam a coragem e a bondade de João. Um dia, um grupo de caçadores chegou à savana. Eles viram o hipopótamo e, cobiçando sua pele e carne, decidiram matá-lo. João viu os caçadores se aproximando e correu para avisar o hipopótamo. O hipopótamo ficou furioso e começou a correr em direção aos caçadores, que fugiram aterrorizados. A partir desse dia, ninguém mais na aldeia teve medo do hipopótamo. Eles entenderam que ele era um animal gentil que só queria viver em paz. João e o hipopótamo continuaram sendo amigos por muitos anos, e sua história se tornou uma lenda que ensinou a todos sobre a importância da amizade e do respeito pela natureza. Moral da história, a amizade pode surgir nos lugares mais inesperados. Devemos tratar todos os seres vivos com respeito, independentemente de sua aparência ou tamanho.